Olá meus ilumináticos, tudo bem com vocês? Vocês se lembram que eu fiz uma live quinta-feira passada no VEDA testando o novo Ené Pelúcia, que é este aqui, tá? O ensachê da Embeleza, tá bom? E esse é o forte, aqui em Salvador ainda não chegou o médio Então, se vocês querem ver o passo a passo, é só assistir a live Eu vou deixar o link da live aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Hoje eu vim mostrar o resultado pra vocês Bom, mas antes de eu mostrar o resultado, vocês vão ver aí, tá? Que eu gravei rapidinho pra vocês, mostrando como é que tava o cabelo secando aí, o natural Sem precisar de fonte de calor, que é o vídeo que vem aí a seguir pra vocês Cabelo seco, natural, não reparem a franja, que tá uma bagaça, eu não consigo mais arrumar ela Então, por enquanto ela tá assim, que eu vou colocar passadeira Então, cabelo sequinho, natural, bem pretinho Olha o brilho que tá este cabelo Olha o brilho, olha o balanço Gente, isso é Ené Qual é a outra química que deixa seu cabelo secar, sem precisar de fonte de calor? É Ené, tá? Então, esse aqui é o resultado da aplicação de hoje, tá? Primeira parte do nosso vídeo aí pra vocês, tá bom? E olha como tá este cabelo Bem pretinho, olha isso Bem lisinho, eu vou tentar mostrar assim Olha este cabelo como está, gente Olha esse brilho Olha isso, olha o balanço Tá? Esquece minha franja, tá? Repara o resto do cabelo, esquece a franja Porque a franja tá o ó do baragador Tá, olha Então, menina, tá aqui o cabelo seco, natural Eu resolvi deixar secar Não quis usar a escova rotativa Nem à toa que ela ainda está ali em cima Tá? Eu ia usar ela, mas resolvi deixar secar o natural Pra ver o que ia acontecer Então tá aqui O nosso cabelo E agora eu vou colocar ele na tchouca, tá? Pra ele ficar ainda mais alinhado Mais bonitinho Pra gente vir encerrar o vídeo com vocês Então, Ené, pelúcia, dovin, sachê Amei Bom, meus governáticos Vocês viram aí, né? O cabelo seco natural Eu fiz uma touca, tá? E não precisou eu usar fonte de calor Pra poder secar o cabelo Ou modelar Eu simplesmente esperei o cabelo secar natural E fiz minha touca E o resultado, gente Desci, pelúcia É este aqui, ó Cabelo tá bem brilhoso Bem hidratado Chega pra você ver como é que tá a minha raiz Alisou bastante Essas ondinhas que ficam aqui Não me incomoda De jeito nenhum Olha isso Não me incomoda Essas ondinhas Eu vou tentar virar Pra vocês verem como é que tá atrás Vou tentar Sem derrubar nada, né? Eu acho que dá pra ver Dá pra ver Eu vou abrir aqui assim Alisou bastante Mas essas ondas aqui Ainda é impertinente Que é O lado que o Enê demora Alisar É esse lado de cá Tá? Mas Eu gostei bastante Do resultado Do Enê Pelúcia Fiquei com medo De ele ressecar O meu cabelo Porque Eu tenho uma experiência Não muito boa Com os Enês Pelúcias Então eu fiquei com medo Um pouquinho De ele ressecar O meu cabelo Mas não Deu tudo certo Olha isso E ainda com a hidratação Que eu usei O cabelo ficou sensacional Achei que pintou bem E o cheiro Não me incomodou Nem um pouquinho Gente Eu tô apaixonada Por esse Enê Pena aqui Aqui em Salvador Pra achar novidade É o maior sufoco É um sufoco Que ninguém merece isso Certo? Bom O que que eu achei Dessa nova forma Desse novo Pelúcia Da Embeleze Simplesmente Ele Pareceu Que ele fez Uma uniquitação Nos meus fios Não ressecou Eu achei que ficou Bem nutrido Mesmo Que nutriu Bastante os fios E pra retirar Não precisou Fazer aquele Esqueminha Que eu faço sempre Que é passar o creme De dilatação Por cima do Enê Pra poder amolecer ele Não precisou Isso Eu vou estar colocando Imagem pra vocês Aqui do lado Certo? De eu no lavatório Tirando o Enê Igual a minha cara Mas tava tirando o Enê Tá? Porque calando e gravando É uma negação Então só deu pra sair aqui Então essa aqui As imagens Eu lavando ele Num lavatório E foi facilmente Eu retirar ele Sem fazer aquele Nosso ali Esqueminha De Passar o creme Pra depois retirar O cheiro Não ficou cheiro No cabelo de Enê Tá? E eu não sinto cheiro De Enê Nos fios De jeito nenhum Certo? E gente Eu me apaixonei Por esse Enê Pelúcia Eu achei ele aqui Na Caracaiada Que é uma loja Que tem aqui em Cajazeiras Tá? Pra quem mora em Salvador Fica na rótula da feirinha Em Cajazeiras 10 Certo? A Caracaiada Ela fica do lado Da Boticário Eu só compro Meus produtos lá Porque eu gosto Muito da loja E não ganho Nada Pra fazer Mexando a loja Tá? Eu indico Porque as meninas Sempre me perguntam Onde você compra Seus produtos E eu compro Sempre lá Certo? Meus amores E eu comprei ele Só tinha dois E eu trouxe os dois Com medo de Testar Então eu fiz assim Eu vou levar um pra mim E um pra minha mãe Porque se der errado Não compro mais Pelo ao contrário Virou o meu queridinho Gente, isso aqui no cabelo É uma maravilha Eu amo Eu paguei R$7,50 Nele Tá? E tô esperando chegar na loja Pra eu comprar mais Gente, eu amei esse Ené Amei esse Ené Pelúcia da Embeleza Esse novo Ené Pelúcia da Embeleza Ela fala aqui Que ele tem Azeite de oliva preta Tá? E é nutrição E mega brilho É... Dei a Deus A chapinha Escova Secador Meu cabelo Cabelo liso Escovido Preto E com brilho De lacador Realmente O brilho Que o Ené Deixa no cabelo Meu amor Não se compara A nenhuma outra Química Não tem comparação Esse brilho Com nenhuma outra Química Realmente Eu adorei Queria muito Fazer um vídeo Voltando Rapidamente Com o resultado Mas eu quis Descansar um pouquinho Do Veda Né? Pra vir levar pra vocês Com calma Certo? E mostrar pra vocês O resultado Eu ainda não lavei o cabelo Desde quinta-feira É Pra vocês terem ideia Desde quinta-feira Eu ainda não lavei o cabelo Porque eu queria gravar Esse vídeo pra vocês Mostrando O resultado Meu cabelo tá Quatro dias sujo Amanhã eu lavo ele Que pecado Rapaz Mas é assim mesmo Amei Eu amo Essas ondinhas Que ficam Aqui assim Na raiz Sabe? Não fica aquele cabelo Muito chapado Né? Isso aqui é toca Gente Com o Enem É toca Sem precisar Chapinha E nem Secador Pra secar o cabelo Nem minha escova rotativa Eu usei Pra vocês terem ideia Tá? Até a franja Hoje tá se comportando Mas eu quis botar ela pra trás Quis mudar um pouquinho Pra vocês no vídeo Tá? Então tá aqui Meus amores A minha opinião Sobre o Enem Pelúcia O novo da Embeleze Esse é o forte Tá? Que foi o único que eu achei O médio aqui Vai demorar Pra chegar Então Essa aqui é a resenha Do novo Enem Pelúcia Pra vocês Amei Amei Adorei Tá? Está aprovadíssimo Tá? Aprovadíssimo E virou um dos meus queridinhos Além do Renato Preto azulado Esse aqui É um dos meus queridinhos Tá certo? Meus amores Essa aqui é a resenha Pra vocês Assim que eu achar o Enem Pelúcia Médio Eu vou trazer a resenha Pra vocês Também Tá? Então Um beijo pra todas Se inscreve no canal Tá? Ative o sininho Pra que o YouTube Me avise Que tem vídeo ali Toda semana Dá seu like aí Pra eu saber Que vocês estão gostando Do vídeo E pro YouTube Saber também Que você não é Um inscrito Fantasma Né? Uh Pois é Tem vários Então é isso aí meus amores Um beijo Um cheiro Fui com Deus Bye bye Que eu fui Tchau Tchau